Que filha da puta de chaca apertada que vai encaixando na piroca É disso que ela gosta, na onda da maconha eu taco no cu Eu taco no cu, eu taco no chote Ela gosta de tocar na pele, ela gosta de jogar dentro O moleque do Antares deixa de barriga mesmo Mete a pica nas piroias Deixa de barriga mesmo, mete a pica nas piroias Deixa de barriga mesmo E a mãe dela já reclama que a barriga tá crescendo Pega um porcenta por centa por centa por centa por centa por centa delta Pega um porcenta por centa 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 por Sodal Eu logo sento por cima da minha piroca e me pagosar Senta na moral Já sentou na piroca Já sentou na piroca Senta na moral Que filha da puta de tanta criada que vai encaixando na piroca É disso que ela gosta Na roda da maconha eu trago no cu Ai eu tenho graxado Eu trago no cu Ai eu tenho graxado Eu gosto de tocar na pele Eu gosto de jogar dentro O moleque do Antares Deixa de barriga mesmo Mete a pica nas piranhas Deixa de barriga mesmo Mete a pica nas piranhas Deixa de barriga mesmo Minha mandela já reclama Que a barriga tá crescendo Senta na pica Que filha da puta de tanta criada que vai encaixando na piroca Eu logo senta por cima da minha piroca e me pagosar Já sentou na piroca Já sentou na piroca Senta na moral Senta na moral Senta na moral Senta na moral